Olá meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Espero que estejam bem com a graça de Deus e espero do fundo do coração que o final de semana de vocês e o dia de vocês tenha sido abençoado por ele. Pessoal, vou procurar fazer atualizações aqui sobre geopolítica, só peço que vocês atentem bem ao que eu estou falando, porque nós estamos em meio que uma punição, então quando eu pronuncio o nome de certos países, o alcance do vídeo é muito reduzido, então eu preciso prestar muita atenção no que eu estou falando, evitar ao máximo pronunciar o nome desses países, para que não haja nenhum tipo de redução no alcance, é importante demais, por isso eu já peço a você que deixe um comentário aí, se ficar com dúvida, deixe um comentário, tiver alguma sugestão, deixe um comentário aí, tá certo? Me deem o feedback do que vocês estão achando, eu vou colocar na tela para que vocês vejam aí, é uma notícia muito importante, tá? Tá aqui ó, Center for Strategic International Studies, tá? O CECIS, crescimento contínuo da terra aqui ó, essa terra linda, a terra de Chernobyl, tá? E essa outra cidade aqui, que representa um país, ó, a terra da Vódica, continua um lento, mas constante aumento militar perto da sua fronteira, com a terra do Chernobyl, tá? Como mostra na nova análise de imagens do satélite do CECIS, recentemente houve um aumento de 17% no número de estruturas militares, tá? Usadas para armazenamento e alojamento de tropas fora da cidade de Iélnia, lá da 144ª divisão de rifles motorizados de guardas. Não notem a diferença do português, tá? Porque está traduzido diretamente do Google. A análise do CECIS também mostra um aumento contínuo de equipamento militar e pessoal do 41º Exército de Armas Combinadas, que normalmente está guarnecido a mais de 2 mil milhas de distância de Novosibirsk. Vejam só, figura 1, ó, 41º Exército aqui, tá? Vocês estão vendo aqui, ó, pelo satélite, tá certo? Essa imagem aqui, ó, onde está passando o cursor aí na sua tela. O crescimento da Terra da Vódica vem na esteira de um aumento nas hostilidades com a Terra de Chernobyl, tá? E os rebeldes apoiados pela Terra da Vódica. Após um recente ataque contra os rebeldes usando um drone Bayraktar TB2 de fabricação turca, por exemplo, a Terra da Vódica embaralhou aviões de combate e posicionou tanques adicionais na fronteira com Chernobyl. Ao contrário do aumento das tropas russas na primavera de 2021, eu acabei falando aqui sem querer. No entanto, o atual aumento militar não está vinculado a um exercício militar e, portanto, está causando preocupação na Terra do Tio Sam e em algumas capitais europeias. Segundo o secretário-geral da Aliança aqui, ó, James Stoltenberg, que exortou a Terra da Vódica em 15 de novembro a não realizar qualquer ação agressiva contra Chernobyl. Vemos uma concentração incomum de tropas e sabemos que a Terra da Vódica quase que sai aqui se dispôs a usar esse tipo de capacidade militar antes para conduzir ações agressivas contra Chernobyl. Em um sinal de quão seriamente a Terra do Tio Sam estão levando à ameaça o presidente Biden... Ah, agora eu já falei. Também despachou o diretor da CIA, Bill Burns, tá? Para alertar a liderança do país, da Terra da Vódica, que o Tio Sam está observando cuidadosamente suas ações perto da fronteira com Chernobyl. Então vocês vejam, ó, quase, ó, vejam só, consistindo de quase 100 mil soldados, tá? Vocês estão vendo aqui, ó, esse aumento. Compreende uma variedade de armas e sistemas ofensivos. Os exemplos incluem tanques de batalhas, tá certo? Os principais T-81, 2S-1 Jivodska e 2S-19 MSTA, tá? Obuses autopropelidos. Então vocês vejam aqui, ó, figura aqui, ó, isso aqui são tanques, tá? Tanques aí da Terra da Vódica. Aqui, ó, figura 3, equipamento adicional. Vejam só a quantidade de equipamento que eles estão colocando na fronteira. E isso tem deixado todo mundo com uma pulga atrás da orelha. Não só a terra do Tio Sam, tá? Mas outras capitais aí do mundo, capitais pela Europa, também estão com a pulga atrás da orelha. E há um medo muito grande. Porque uma ofensiva vai ser difícil de conter. Parece que eles estão preparando o quê? Uma Blitzkrieg. Ou seja, uma... Ali, uma guerra relâmpago. Olha, é rápido, avassalador, rápido eles dominam uma vasta extensão de terra ou todo o país, tá? Então é importante prestar muita atenção nisso. Além disso, nós temos aqui outras notícias, tá bem, ó? Vejam só. Eles disseram que o míssel hipersônico Zircon atingiu o alvo no último teste. Eles informaram nesta segunda-feira que realizaram outro lançamento de teste bem-sucedido de seu míssel hipersônico Zircon. Saudado pelo presidente, tá? Você tá vendo aqui o nome dele, ó. Marcado aqui na tela. Como parte de uma nova geração de sistemas de armas incomparáveis. O míssel disparado do navio de guerra Almirante Gorshkov no Mar Branco e atingiu o alvo naval a mais de 400 quilômetros, 250 milhas de distância, disse o Ministério da Defesa, tá? Então vocês vejam. Ampliação do arsenal, modernização do arsenal, e isso é muito importante prestar atenção. Nós estamos vendo os testes do lado de lá, do lado de cá nem tanto. E isso é preocupante, tá? Tá aqui, ó. Terra da Vodka lança satélite militar secreto. No dia 25 de novembro, eles colocaram em órbita, com sucesso, o satélite militar que se acredita fazer parte do sistema de alerta antecipado anti-míssel está do Kremlin. Um foguete Soyuz com uma carga secreta decolou do cosmódromo de Plesetsk, no norte da Terra da Vodka, na madrugada de quinta-feira, tá certo? Então vocês vejam, eles estão preparando algo grande, ou se preparando para algo grande, tá? Algum evento que possa atingi-los também. Então eles estão fazendo toda uma preparação. Não para por aí, ó. Temos mais notícias aqui, ó. Chernobyl, a terra de Chernobyl, aí dizendo que está preparada para uma escalada militar contra a terra da Vodka. Afirmou o presidente, tá certo? Tá aqui, ó. O Volodymyr Zelensky. Estamos vendo aqui, ó. Afirmação dele. Todas essas notícias eu vou mandar para vocês no canal do Telegram, tá? É que são extensas, não dá para passar todas. Porque senão o vídeo fica muito grande. Mais notícias aqui, ó. Força Aeroespacial vai incorporar novos aviões com armas hipersônicas. Em 2022, a Força Aeroespacial da Terra da Vodka receberá novas aeronaves equipadas com armamento hipersônico, informou o Tenente-General Andrei Yudin, vice-comandante da Força Aeroespacial. De acordo com o General, no âmbito dos contratos militares do Estado, em 2022, a Força Aeroespacial receberá mais de 200 equipamentos militares e armamentos, nomeadamente hipersônicos. Tá aqui, ó. Tá? Para que vocês vejam, vou mandar também lá no Telegram. Por isso que é tão importante você estar no Telegram. Além disso, eu queria pedir um favor a vocês. Primeiro link da descrição é a nossa página no Facebook. Então eu peço a você que curta. Entre lá na página do Facebook, curta a página, compartilhe os vídeos, porque nós precisamos atingir o maior número de pessoas. E convide seus amigos, tá? Nós precisamos de, no mínimo, 10 mil pessoas para ter um bom alcance, para conseguir atingir o maior número de pessoas. E nós vamos precisar, tá? Ano que vem temos eleições e vamos trabalhar muito, mas muito mesmo, em prol do Brasil, tá certo? Então eu preciso de vocês. Sem vocês não é possível fazer o trabalho acontecer, tá certo? Além disso, o segundo e terceiro link, eu peço que você tire um tempinho, reserve uns 5 minutinhos. Clica no segundo link aí, curso Turbo Binary, para você que quer, tá? Aprender a trabalhar com investimentos, trader, fazendo trending, tá? Esse é um curso ideal para você. Começa do básico ao avançado. Você vai ter robôs trabalhando para você e dão resultados, tá? Eu já estou colhendo alguns frutos. É, graças ao bom Deus aí, tá certo? Além disso, nós temos o terceiro link, home office lucrativo. Você que fala inglês, você que fala alemão, francês, você que trabalha com informática, você que tem alguma especialização, você pode trabalhar em home office, tá? E esse curso vai te ensinar a prestar serviços para grandes empresas, empresas, do básico ao avançado, além de elencar para você essas empresas. Google, Siemens, Netflix, entre outras, Samsung, entre outras gigantescas aí, que você pode prestar serviço e trabalhar a partir da sua casa, tá certo? Então, é importante, clica no link aí, tira as dúvidas dos dois cursos. Um pode complementar o outro, são rendas auxiliares, ou podem se tornar a sua renda principal, tá? Então, é importante, cliquem aí e tirem as dúvidas, tá certo? Pessoal, assim que tiver mais novidades, eu vou estar atualizando aqui. Lembrando a vocês que nós estamos procurando fazer dois vídeos por dia, um às oito da manhã e o outro à noite. Eu não consigo precisar o horário, porque eu trabalho, então eu tenho que fazer no intervalo, tá? Então, eu não consigo dizer para você, olha, nós vamos fazer todos os dias às oito da noite. Não, mas a partir das oito da noite, sai vídeo, tá certo? Pode sair às oito, às nove, às dez. Aí vai depender muito do assunto, se é um assunto muito extenso, se é um assunto menor. Então, eu peço a ajuda de vocês. É importante, compartilhe os vídeos, tá? Se você não está inscrito no canal, se inscreva no canal. Nós temos um segundo canal, que é o Daniel Barros, e está aí na descrição também. Então, clica aí, se inscreve também lá. E chame seus amigos, é muito importante. Nós vamos precisar muito, tá? Ano que vem nós temos uma luta tremenda, tá certo? Um grande abraço aí. Que Deus abençoe a todos. E até a próxima.